E Juliette se emociona ao cantar uma das músicas de Elba Ramalho Estou de volta por meu aconchego Ivete Sangalo e Cláudia Leite que estão no palco junto com a Juliette Esse trio maravilhoso também segura as lágrimas para não chorar Cláudia Leite é uma das que emociona também demais junto com a Juliette cantando essa música linda Com a voz trêmula e bastante emocionada Juliette termina de cantar a voz dela Segurando o choro bastante para não borrar sua maquiagem e não cair em lágrimas Mas quase que chorou E aí você se emocionou também com a Juliette cantando essa música maravilhosa de Elba Ramalho? Então fique por dentro de tudo assistindo tudo que está acontecendo no Música Boa ao Vivo Que eu estou postando tudo, os melhores momentos, os bastidores E assista os nossos outros vídeos do canal 1900 também Aqui a gente posta toda hora e todo momento tem um vídeo novo Então se inscreva para você não perder nenhum dos nossos vídeos e já deixa aquele super like Aqui